Música Ok família, graças a Deus voltei 7 dias de strike no meu canal principal Meu Deus do céu E sem contar família, que eu tava tão triste Que eu acabei ficando doente Peguei uma gripe muito forte Eu nunca passei por isso na minha vida Sempre fui um cara saudável Gripe nenhuma, não precisava tomar remédio Não precisava fazer nada Mas essa gripe pegou pra valer Trancou minha garganta, não conseguia tossir Passei uns dias aí muito ruim Aí esse strike aí Nossa, desanimei família E a minha casa tá triste Ó, não tem um carro na garagem Tá ligado? Eu tô até pensando em colocar o fusquinha aqui pra dentro Açaveiro Pra ver se dá uma animada Vocês acompanharam família? E quem não acompanhou Eu vou tá tirando os vídeos, tá? O vídeo do canal 2 O canal 2 funcionou, né? Essa semana aí o Mini Hater ficou aqui em casa E ele tomou conta de tudo Aqui pra mim Sem eu ter pedido Aí você vê que o cara tem amigo de verdade, né? Então ele viu que eu tava ruim Eu briguei com a Jana essa semana, família A gente voltou de viagem Foi na segunda que eu levei strike Aí a gente foi pro torto Só que foi só pra folgar, né? Não fomos pra gravar A gente foi lá na casa dele E quando eu voltei de lá, família Eu comecei a ficar ruim E a gente veio brigando de lá E aí eu cheguei aqui em casa Ela pegou, foi pra casa da mãe dela E meio que Bem no dia ruim, tá ligado? E aí O único que sabia dessa treta Era o Mini Hater E o Mini Hater veio Passou a semana toda aqui em casa Ele tá até aqui E eu fiquei de cama, mano Uns 3 dias tomando remédio E aí quando você toma remédio Você não quer nem levantar da cama Só dá sono, sono, sono Fiquei nessa cama Graças a Deus hoje Já dei um ajeitado no quarto aqui, ó Até o gato tá tremendo Trancado aqui Vem pra cá E aí, mano, ó O Mini Hater tá aqui no quarto Caramba, também então Porra, que merda Que que deu? Tá jogando o que aí, pai? Ah, mano, os caras me mataram aqui Tá jogando o que aí? RP? Aham Qual cidade você tá? Eu tava na Cristal Mas os caras me mataram, mano Bah, velho Tô jogando em outro Mas que bom, né? Acordou pra vida, né? Ah, mano, voltou o canal, né? Quer dizer, volta amanhã, né? Mas eu tô gravando hoje, domingão É, mas também, mano A vida não é só dormir, não Só dormir E a vida também é sair do quarto, rapaz Meu Deus, cara Eu tô ligado Você me ajudou agora Eu que vou te ajudar, velho Pelo amor de Deus Abre um pouco a casa e respira, cara Tô respirando Pô, você tá desde que horas aí? Desde manhã? Desde ontem, não é? Aqui? Aham Meu Deus Então tu tá podre Falou de mim aí que eu não tomava banho Não, eu tô cheirosinho Deixa eu ver aí Deixa eu dar uma sentida aí Cheira aqui Não tomou banho Talvez sim, ó Não tomou Tá com a mesma roupa de ontem Eu vi você com essa roupa aí Não tô Nossa, cara Não tô nem Olha, Thais, mudou pra cá mesmo Olha aí O armário cheio de roupa Tá, mano Chega aí Vou explicar pro pessoal aqui Família, eu vou tá tirando os vídeos Do canal 2 Que o Mini Reiter gravou Porque assim, ó Ele fez uma parada ruim Que é pegar o meu carro, cara Mini Reiter O que você tem na cabeça, cara? De pegar a minha Ford Ranger, velho Cara, ó Eu tava ruim Você se aproveitou de mim, velho Ah Ah, o que, cara? Não é que eu me aproveitei, mano É que eu peguei pra dar o rolê, tá ligado? Só que daí deu ruim Mano, eu pedi só pra você pegar um remédio pra mim Você pegou a justa Ford Por que você não pegou as mini motos? Porque eu não tava ali, cara Não tava ali Mano, não dá pra deixar mais nada aqui em casa Você já sabe Eu sei que eu tô deixando lá na oficina Desce aí, pai Não, eu que paguei pra tu Tá ligado, né? Deixa os treinos aí, vamos Então, família Eu deixei ele aqui em casa Só que ele se sentiu no direito De pegar a minha Ford Ranger Meu, o único carro que sobrou pra mim É Porque a Jana vazou com o HB20 E o filha do mal O agiota tá com o meu Mustang É Então, mano Você sabe que o Ford Ranger Achei que você fez errado pegar Sem autorização É, fiz errado Saiu aí Aproveitou que eu tava mal na cama aí E você saiu zanzaca na minha caminhonete Que quebrou a lantera, né? Eu sei Eu acompanhei Sabe o que que eu fiz Enquanto você tava jogando? Eu vi todos os vídeos da semana Que você gravou E quem te deu autorização pra gravar, mano? Eu tava gravando no canal 2 Porque o Rafa, o teu editor A gente vai dias meia o cenário junto Tudo que nós fizemos Pode ser se vocês fizeram Vocês vão dias meia? Mas nem a pau Vamos Mas nem a pau Não, tu quer tirar? Tira o vídeo? Não, mano Eu acho que o canal é meu Eu tenho que tá ciente De quem vocês tão gravando Não, mas isso aí Não é só Eu tô sem dinheiro Eu já paguei? Porque eu não sabia pedir Uber Daí eu pedi Paguei Pedi pra uma vizinha Pediu Uber pra mim E aí ela pediu E aí eu paguei o cara E ele falou que não tinha cair do dinheiro Tinha que pagar mais uma vez Eu falei Não vou mais andar de Uber Vou andar de pé Bom, mas é o seguinte, família Voltei Sete dias O canal ficou parado Mas graças a Deus, mano Voltou E agora vamos com tudo Eu vou parar com treta Vou fazer só Eu vou virar um canal assim Como é que eu posso dizer? O canal da paz Duvido Duvido Eu quero ver se tu vai fazer Mano, hoje eu tava a gente Tá aí o Jorge, mano Você abandonou o Jorge, cara Abandonei o Jorge, não Então cadê o Jorge? O Jorge tá gravando com o Fábio O Fábio, meu Deus Ah, o Fábio voltou O Fábio tá muito Nutella Não, não Fica desmoralizando o cara, não, mano Ah, não, mano Nutella Eu acho que você perdeu a namorada Pra ele Tá seguinte, mano Eu preciso de um veículo A minha mini moto tá lá na oficina Não deixei aqui Eu deixei lá na oficina Porque ontem esse vagabundo Tava pra cima e pra baixo Com a mini moto Eu falei, ó, William Segura a mini moto aí Ó, ó, lá Tem a bicicleta de tabaco O que que sobrou aí, cara? Nossa, não sobrou nada nessa casa Sobrou uma moto desmontada E a bicicleta de tabaco Meu Deus Mas é isso, atualizando vocês Vamos meter marcha, mano Vamos pegar um Uber Se for Eu falei que ia andar de Uber Tá, vamos lá, vamos lá Família Acabei de chegar aqui na oficina Vou nem falar mais nada Pô, já começou ruim Quase quebrasse a porta da Uber Tô puto Eu acho que tu vai ficar sem Não, eu vou ficar sem canal agora Tu vai ficar sem Depois tá tocando no bolso Vixi Vou ligar Demone, a mulher tá incomodando A mulher tá me ligando Cara, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu Cheguei aqui na oficina A Jana chegou Ela tava com o carro dela parada aqui na frente Eu fui trocar uma ideia com ela Mano, eu tô muito estressado Eu vou fazer merda ainda, cara Agora ela não me atende Daí eu fui ali estressado Ela me xingou E eu bati a porta do carro dela Ai, mano, que merda Eu falei pra ela Vá lá em casa pra gente conversar, né, cara Pra gente se acertar Olha, demone Não atende agora Cara, eu não sei, família Tô confuso Olha o chevetão como é que tá aí, ó As piadas vão trabalhando nele Ela não atende, cara Tô tentando ligar aqui Ela não atende Resumindo, família Pô, voltei do strike Tava ruim na cama E aí me acontece um negócio desse Justo hoje, mano Num domingão Ela não atende Parece que a briga A treta tá em mim, cara Oi Ô meu, olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá escutando? O que que você quer? Vai lá pra casa pra gente conversar Vai lá pra casa pra gente conversar? Vai lá pra casa pra gente conversar Desligou na minha cara de novo, cara Segura aqui Ai, pelo céu Parece que a semana não vai acabar nunca, né? Também, tu viu o que eu fiz com a porta do carro dela? Nossa Eu sou uma imbecil, cara Eu sou imbecil Fala pra galera o que eu fiz com a porta do carro dela Mano, ele saiu do carro dela Ele bateu as duas portas E não sei o que que caiu no chão lá, tá? Eu entrei pra conversar Ah, caiu alguma coisa? Eu entrei pra conversar com ela A gente chegou aqui na oficina A gente veio de Uber Quando chegou aqui na oficina Ela tava com o carro parado na frente Eu entrei dentro do carro dela Pra conversar com ela Quando eu entrei Ela me excomungou, tá ligado? E eu não tô num dia pra escutar desaforo Alô Vamos conversar? Ah, deixa meu saco Eu vou te bloquear no meu celular Então vamos conversar, meu Porra, cara Essa semana... Conversar o que? Você não tá certo? Eu tô passando por uma fase ruim, meu E você não tá me apoiando, cara Manda seu borde de ver aquela merda Ô Ô, seu borde Olha essa porra aí Alô Alô Eu dei nada de volta com você Você tá onde? Vai lá pra casa Eu tô na puta Vai lá pra casa pra gente se acertar, meu Alô Você tá onde? Desculpa o que eu fiz com o teu carro ali, cara Eu tô em casa Você tá na casa? Me desculpa o que eu fiz com o teu carro Ah, me desculpa o que? Ficou com medo de quebrar as portas do teu carro Porque tu acha que eu não tenho coragem Quebrar carro do que, caralho? Que carro? Vai te lascar Eu nem tenho mais carro Quer quebrar aquele carro Não cheio dentro? Pode quebrar O bisco já tá aí na lua É, vai Ardeu, né? Tá ardendo Mano, eu vou ter que ir lá em casa Tem que ir lá em casa Você fica aí e eu já volto Meu Deus Vou fechar o palco Esse dia aí Ai, família Eu não queria começar a semana É... Eu queria, sabe? Começar o vídeo animado Sabe? Quebrando tudo E... Sabe? Aí deu... Deu PT já no vídeo aí, pai Eu vou gravar porque assim, família Meu canal não fica sem vídeo É só se eu levar strike mesmo Aí eu não consigo postar, mas... Pode vir treta Não tô nem aí, pai Eu gravo tudo Fechei o palco da minha mulher mesmo E é isso Não queria, né, mano Mas por questão de... Ah, casal é foda, mano É por bobagem Assim a gente faz merda E... Mano Eu vou lá em casa Ela veio aqui na oficina Porque lá em casa eu não tava Eu fui dar um rolê de moto hoje Eu recém cheguei, família Peguei o XJ, fui eu, o Thiago Dar um rolêzão de moto E... Ah, mano Daí ela veio na oficina aqui Eu tô com a chave da casa, né Ela não tá com a chave mais E me deixou a semana toda sozinho lá, cara O que que eu ia me incomodar no domingo, porra? Desgraça Agora ela tá lá em casa Eu acho que ela tá juntando as coisas dela, cara Um homem reto Acho que ela tá juntando ali a... As roupas dela, mano Eu vou lá, família Eu vou lá rapidão E vou filmar pra vocês Que o canal voltou Eu preciso voltar também Preciso... Voltar... A me animar nas coisas, cara Porque essa semana eu tava... Agora eu sei o que é Início de uma depressão, tá ligado? Início de uma depressão é uma coisa horrível Cara, não tem vontade de fazer nada, cara Sabe? Tenha tudo ali na tua mão Tem amigo, tem tudo Mas você mesmo tá... Tá na merda Vai ficar ligado com essas coisas aí, família Aí também com o Fábio Com o Fábio não Com o Eduardo ali Ficou lá uma semana incomodando lá em casa Lá é a única coisa que me animou, cara Né? Aí descobri tudo Que essa plaga fez aqui, ó Porque ontem Eu analisei os vídeos da semana Que ele gravou pro meu canal Meu canal 2 Esses vagabundos aqui, ó Eles são muito espertos, cara Ele e o editor Sabe o que eles fizeram? Os dois combinaram Pra fazer o AdSense da semana Ali naquele canal 2 Tá ligado, família? Fizeram lá, ó Uns mil dólares Sem vergonha, aí, ó Essa semana E eu vou dar pra eles, família Vou dar pra eles Só que vou tirar o vídeo do canal Ó, me chamando ainda O vagabundo, ó É um tranqueira, né? E aí eu vou tirar os vídeos do canal Porque eu não achei certo Ele ter pegado a minha caminhonete Entendeu? Não tá nem um pouquinho certo Tá isso, família Vou chegar ali E vamos conversar E tomara que não dê briga Porque eu não quero filmar a briga, mano Beleza? Estragou a porta, não? Não sei Oi? Não sei Tá, desculpa, hein O que tu vai fazer? Vou lá pegar alguém Desculpa O que? Tu me estresse, pô? Já passei uma semana bem ruim aí, pô Dá um abraço Dá um abraço, pô Deixa eu sair Não, pô Já vai, nem chegou aí Já vai sair Eu só voltei pra buscar isso aqui Que eu esqueci Beleza Desculpa Na porta do carro Se eu tivesse feito isso na porta Eu tenho um carro Que carro, filho? O que eu tô fazendo? Tá gravando? Não Não tô gravando O que? Você tá mais longe Ai Meu, você é muito chata, pô É treta que eu quero ver É treta Tranca, né? É treta, não Tá se fora Vamos ver Tá se fora Não dá pra ver Meu Deus, rapaz Tá dando treta aqui, cara Tá dando treta Vou teuki André Outro Tchau, tchau.